do artigo 132 da ata por aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Ofício do Ministério da Saúde, prestando informações relativas aos requerimentos, número 812.028. E eu gostaria que fosse mandado para todos os membros da comissão essas respostas. Os físicos da Secretaria de Estado da Saúde, prestando informações relativas aos requerimentos, número 815, 816, 853 e 973, que eu gostaria de que eles fossem colocados aqui para a gente ler na próxima reunião e mandado para todos aí. É meio do senhor Fernando Antônio Araújo Oliveira que solicita informações sobre evento que tenha tratado do possível fechamento do Hospital São José, Unidade Santa Lúcia, em Belo Horizonte. E também estamos recebendo aqui um pedido da vereadora de Itaúna, solicitando uma visita dessa comissão, dessa comissão para verificar reclamações do Hospital Público Manel Gonçalves, de Itaúna, relatando superlotação, demora excessiva no atendimento, falta de atendimento de médicos especialistas com pediatra. Fez o requerimento? Eu quero um requerimento meu para que a gente possa recebê-lo e na próxima reunião a gente votar. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições das quais foram designados como relatores. Projeto de lei número 3583, do primeiro turno. Doutor Paulo. 1589, do primeiro turno, designo o deputado Lucas Lasmar. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, cumprimento discussão e votação de pareceres sobre oposições sujeitos à apreciação do plenário. Projeto de lei número... Indigo ao relator, o deputado Lucas Lasmar. Institui a campanha estadual de prevenção e concentração da síndrome e o transtorno do pânico. Indigo ao relator, o deputado Lucas Lasmar, se está em condição de emitir seu parecer. Sim. Em discussão, o parecer. Parecer para o segundo turno... Desculpe. Parecer para o turno único do projeto de lei 3003, de 2021. De autoria da deputada Ione Pinheiro, o projeto de lei empígrafe visa instituir a campanha estadual de prevenção e conscientização da síndrome ou transtorno do pânico, a ser realizada anualmente na segunda semana do mês de outubro e das outras providências. A proposição foi distribuída à Comissão de Constituição e Justiça e Saúde. A Comissão de Constituição e Justiça examinou preliminarmente a proposição e concluiu sua juridicialidade, juricidade, desculpa, constitucionalidade e legalidade na forma substitutiva número 1. Fundamentação. O projeto de lei e análise objetivo é instituir a campanha estadual de prevenção e conscientização da síndrome ou transtorno do pânico a ser realizada anualmente na segunda semana do mês de outubro. Conforme a proposta, durante a semana, que constará no calendário oficial de eventos do Estado, serão realizadas palestras, exposições de painéis dinâmicas de grupo e divulgação de informações sobre os locais para orientação e tratamento de pessoas com este transtorno. Segundo a autora da proposição, o objeto é apresentar o transtorno para a população em geral, contribuindo para a sua compreensão e para o debate sobre o modo de vida da sociedade moderna, que pode desencadeá-lo. A síndrome do pânico é um tipo de transtorno de ansiedade caracterizado por crises recorrentes de ansiedade reprimida e intensa, que doura alguns minutos com forte sensação de medo ou mal-estar, acompanhadas por sintomas físicos, como aceleração dos batimentos cardíacos, dor no peito, sensação de falta de ar, tontura, náusea e tremores, entre outros. O diagnóstico e o tratamento precoce são fundamentais para minimizar o sofrimento psicológico e psíquico e o prejuízo funcional associado ao transtorno. Além disso, reduzem os gastos relacionados ao uso excessivo de serviços de urgência e exames laboratoriais, principalmente de medicamentos. É importante que os profissionais de saúde estejam familiarizados com os critérios diagnosticados dos transtornos, uma vez que várias condições clínicas e psiquiátricas podem incluir a ocorrência dessas crises. Ao analisar a matéria, a Comissão de Constituição e Justiça verificou vícios de ilegalidade, pois a proposição original não preenche os critérios exigidos na Lei 22.858, de 2018, que fixa requisitos para a instituição da data comemorativa estadual. Segundo a norma, a instituição da data dessa natureza deve obedecer os critérios de alta significação para os diferentes segmentos profissionais, políticos, culturais e étnicos do Estado. A Comissão observou ainda que a proposta, na forma original apresentada, visa instituir também uma campanha de governo. A este respeito, elucidou que um projeto de iniciativa parlamentar pode fixar a diretriz de políticas públicas, mas que compete ao poder legislativo definir a melhor forma de implementá-las. Assim, no intuito de preservar o escopo do projeto, a Comissão Pertinente apresentou o substitutivo número 1, em que sugeriu definir diretrizes para a atuação do governo na conscientização sobre o transtorno do pânico. Entendemos que a proposta apresentada pela comissão que nos precedeu corrigiu os vícios que ela apontou. Porém, avaliamos a necessidade de aprimorar a matéria de modo a conferir maior clareza e ordenação nas diretrizes a serem observadas pelo Estado na adoção de medidas que visam a conscientização sobre o transtorno do pânico. Para tanto, apresentamos o final, deixe parecer o substitutivo número 2. Conclusão. Em face do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 3003-2021 na forma do substitutivo número 2. A seguir, redigido. Substitutivo número 2. Estabelece diretrizes a serem observadas pelo Estado na adoção de medidas que visam a conscientização sobre o transtorno do pânico. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta, artigo 1º, na adoção pelo Estado de medidas que visam a conscientização sobre o transtorno do pânico, sobre observadas as seguintes diretrizes. 1. Ampliação do acesso à população a informações sobre o transtorno do pânico, bem como sobre os serviços e tratamentos disponíveis na rede pública de saúde para as pessoas com este transtorno, com vista a facilitar a identificação dos sintomas e sinais deste transtorno. Estimular e buscar para seu tratamento e combater a discriminação. 2. Promoção de capacitação dos profissionais de saúde para atendimento adequado a essas pessoas com transtorno do pânico. 3. Incentivo ao desenvolvimento de ações que contribuam para o diagnóstico e o tratamento precoce de transtorno do pânico, com vista a prevenir o seu agravamento e melhorar a qualidade de vida das pessoas com este transtorno. Artigo 2º. Essa lei entra em vigor na data da sua publicação. Em discussão, o parecer, não havendo quem queira discutir, em votação. Como vota o deputado Lucas Lasmar? Favorável. Como vota o deputado doutor Maurício? Sim. Eu também, sim. Aprovado o parecer. Passa a terceira fase do horário do dia, que compreende o recebimento, discussão e votação da proposição da comissão. Sobre a mesa, para votação, os seguintes requerimentos. Que foram recebidos para serem votados. Requerimento da deputada Lohana em que pedindo informações sobre qual procedimento necessário para que as comunidades terapêuticas sejam habilitadas conforme previsto na rede de atenção psicossocial, bem como se houver que sejam identificados os impedimentos legais que impossibilitam a indicação dos usuários que demandam por essa modalidade de atendimento. Considerando que as legislações exigentes reconhecem as comunidades terapêuticas como ponto de atenção de rede complementar da RAPS e, dentro das legislações pertinentes, as comunidades terapêuticas não só integram a RAPS, como também devem funcionar articuladas com a rede de saúde local especializada. Em votação, deputado Lucas Lasmar. Lucas. Favorável. Doutor Maurício? Sim. Arlen também. Sim. Requerimento. Aprovado. Requerimento. Tem que suspender. Fazer uma reposição. Vamos suspender aqui por prazo indeterminado. Pedindo várias informações ao Ipsengui. Como vota o doutor Wilson? Pela aprovação, presidente. Lucas Lasmar? Pela aprovação. Também pela aprovação. Vamos mandar para lá. Requerimento do Cristiano Xavier. solicitando que seja formulado o voto de congratulações com altas honras e conhecimento meritório da técnica cirúrgica da coluna intitulada Novos Princípios do Tratamento da Escoliose e pelas conferências proferidas em vários países. exercícios da função de médico preceptor de centenas de ortopedistas do Magistério das Ciências Médicas por mais de 35 anos. E se requer ainda que seja dada a ciência dessa manifestação ao doutor Enger Beraldo Garcia. Em votação? Pela aprovação, presidente. Deputado Lucas Lasmar? Favorável. Aprovado. Também do deputado Antônio Carlos Arantes, solicitando a audiência pública para debater as tratativas dadas às atopias e aos atópicos no âmbito do Estado de Minas Gerais, bem como as políticas públicas que podem ser instituídas com o fito de garantir o acesso efetivo à saúde e qualidade de vida aos pacientes que sofrem essas doenças. Doutor Wilson? Aprovação. Lucas Lasmar? Favorável. Aprovado. O deputado que subscreve, deputado Enes Cândido, seja realizada a audiência pública para debater a importância da implementação efetiva de serviços de cuidados paliativos como mecanismo de construção de um plano estadual de saúde pública de qualidade. Doutor Wilson? Pela aprovação, presidente. Deputado Lucas? Favorável. Aprovado. Aprovado. Vamos ver se a gente já vai marcando as datas aí. Vê se início de agosto a gente marca isso aí. da deputada Lohana. Que seja encaminhada ao secretário de Estado da Saúde, pedir informação para que seja indicada quais unidades hospitalares proporcionam tratamento de reabilitação interdisciplinar a pacientes com atrofia muscular e espinhal, especialmente unidades no centro-oeste. Como vota, doutor Wilson? De acordo, presidente. Lucas Lasmar? Favorável. Aprovado. Da deputada Lohana, que quer que seja encaminhada ao presidente do hospital SARA, em Belo Horizonte, pedindo informações acerca da existência dessa instituição de tratamento de reabilitação interdisciplinar para a paciente de atrofia muscular e espinhal. Doutor Wilson? Pela aprovação. Deputado Lucas? Pela aprovação. Aprovado. Também da deputada Lohana, que pede que seja encaminhada ao Ministério da Saúde, pedido providências para ser realizada a habilitação do hospital Manel Gonçalves, situado no município de Itaúna, para leitos AVC tipo 1, conforme já pleiteado pela referida instituição hospitalar. Pela aprovação, presidente. Deputado doutor Wilson? Pela aprovação. Deputado Lucas? Favorável. Aprovado, então. Da deputada Beatriz Serquela, que quer seja realizada audiência pública para debater a situação das colônias de rancenias do Estado, tendo em vista as alterações recentes da política de assistência que tem acarretado grandes dificuldades. Já não tem audiência dessa marcada? Confere para mim antes de colocar em votação, vamos ver se já tem marcada, que aí já facilita. A deputada Beatriz Serqueira, que seja encaminhada ao Ministério da Saúde, pedido providências, para a disponibilização de uma UTI imóvel completa para o município de Ouro Fino. Deputado doutor Wilson? Pela aprovação. Deputado Lucas? Favorável. Aprovado. Pedido de audiência pública para debater o Senado da reconstrução mamária no Estado, tendo a Comissão Extraordinária de Prevenção e Enfrentamento ao Câncer como convidada. doutor Wilson Batista. Como vota? Pela aprovação. Deputado Lucas? Pela aprovação. Aprovado. Tem uma audiência pública para ver a questão de mamografias, essas coisas? Podia fazer uma só? Podia, doutor Wilson? Ou pode separar? Específica, não é? Vamos marcar a data agora para agosto, logo. Está bom? Obrigado. Aprovado. Aprovado. Alguma outra coisa aí? Vamos passar a presidência para o doutor Wilson para a gente avaliar a questão... Requerimento do deputado Arlen Santiago. Que seja encaminhado ao Ministério da Saúde de Pedido de Providências para que sejam destinados recursos para construção e manutenção de centros federais de atendimento aos autistas nos municípios do Estado de Minas Gerais. Em votação, requerimento. Como voto, deputado Arlen? Aprovado. Deputado Lucas Asmar? Aprovado. Aprovado. Devolvo a presidência ao deputado Arlen. Outro requerimento do deputado Arlen para ser votado. Requer... Requer a vossa excelência que seja informado à mesa da Assembleia Legislativa de Minas Gerais que o tema otimização dos recursos, flexibilização do teto de pagamento dos procedimentos de média e alta complexidade e valorização dos profissionais de saúde a fim de reduzir os vazios assistenciais na área da saúde e aumentar a eficiência dos serviços prestados. Foi escolhido por esta comissão para ser submetido ao acompanhamento intensivo no âmbito do projeto da Assembleia Fiscaliza. Tema em foco. No BN, 2023 e 2024, nos termos da deliberação, 2783 de 2022. Otimização dos recursos, flexibilização dos tetos e alta complexidade e valorização dos profissionais de saúde. Realmente é um tema muito importante para ser discutido. Como voto, deputado Arlen Santiago? Pela aprovação. Como voto, deputado Lucas Asmar? Favorável. Deputado Paulo, pela aprovação. Aprovado o requerimento. Paulo. Devolvo a presidência ao presidente Arlen Santiago. Oi, meu senhor. Há um Dina Flauzino, daqui? Isso chegou a ser marcada e depois foi cancelada. Pode olhar com ela aí, porque teve uma audiência marcada disso aqui. Vamos esperar um pouquinho. Acho que era para 3 de julho e o pessoal já... Olha para mim, está no dia 3. É. 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 Obrigado. Obrigado. Vamos receber aqui agora o seguinte. Que seja realizada uma visita ao hospital Manel Gonçalves, do município de Itaúna, para verificar a assistência prestada pela instituição, bem como sua infraestrutura. De acordo com o que nós recebemos na comissão. E eu até gostaria depois, deputado Lucas, se o senhor, em nome da comissão, faria essa visita para nós. Está recebido. Vamos votar na próxima. Também da deputada Lohana. Seja encaminhada ao secretário de Estado da Saúde em Belo Horizonte, pedido informações que contemplem relatório dos cargos e funções do quadro funcional da saúde, que atualmente possui o salário base fixado abaixo do salário mínimo vigente. Seja encaminhado ao secretário de Estado da Saúde em Belo Horizonte, pedindo informações através do encaminhamento de relatório de estudos e atos administrativos, que ensejar a transformação de cargos em enquadramento de servidores, de que trata a Lei nº 15.462, de 13 de 1 de 2005, demonstrando a ausência de prejuízo de ordem classificatória na carreira e, consequentemente, salarial dos respectivos servidores, devendo ser encaminhada ainda a quadro comparativo funcional que contemple a nomenclatura do cargo ou função, valor dos vencimentos. O deputado Lucas Lasmar, solicitando encaminhamento ao presidente da Agência Nacional de Saúde Suplementar, pedindo informações acerca do ressarcimento ao SUS em decorrência dos atendimentos prestados aos beneficiários dos planos de saúde realizados em instituições públicas ou privadas conveniadas. Recebido, então. Extremamente importante. Oi? Me dá uma parte? Sim. Presidente. Pagou a palavra o deputado Lucas Lasmar. Esse requerimento tem por objetivo nós identificarmos quais são os prestadores, hoje, no Estado de Minas Gerais, que geram a produção e o direito da Agência Nacional de Saúde cobrar dos planos de saúde. Hoje, no Estado de Minas Gerais, temos alguns hospitais que têm, nos seus contratos, equipamentos, a obrigatoriedade de utilizar 100% do SUS. Só que o que acontece? Hoje, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que o plano tem que pagar. Se o paciente tem plano de saúde e atendido no SUS, ele paga. Uma tabela diferenciada do SUS. Então, nós precisamos, até acho que o assunto da comissão, a gente verificar todos os contratos de sessão de equipamentos e afins, que tem essa cláusula restritiva. Por quê? Porque os hospitais filantrópicos, os próprios hospitais filantrópicos, têm esse benefício da filantropia, poder usar a estrutura do SUS por particular. Não é que a gente está pegando a vaga do SUS. A lei federal permite isso. Por exemplo, nós temos hoje o hospital do câncer em Curvelo, que o acelerador linear tem essa cláusula. E o que está acontecendo? O próprio hospital está produzindo recursos para o governo federal. O plano pagar para o governo federal. A informação que eu tenho é que vários planos de saúde estão judicializando a cobrança da INS, para não pagar. Porque, para ela, financeiramente, é melhor discutir no futuro do que pagar agora. Então, é algo que nós estamos financiando, tirando dinheiro do Estado e entregando para o governo federal. Então, acho que a gente precisa entender como é que está essa cadeia produtiva, quais são os prestadores que estão mais produzindo, quais são os itens, às vezes, eles não estão produzindo, não estão conveniando com o próprio plano de saúde por causa dessa restrição. Eu acho que é importante a gente trazer de forma, a fortalecer os hospitais sem trazer dinheiro novo. Ele já está produzindo, e uma cláusula que nós mesmos aqui do Estado estamos restringindo eles de poder produzir. Então, com essa informação, nós vamos saber quais são os prestadores que estão passando por essa dificuldade. Eu acredito também, já está recebido, mas a gente gostaria que o senhor talvez até aumentasse o seu requerimento, ou talvez até fizesse um projeto de lei, já liberando, por exemplo, esse aparelho, que é um aparelho que foi adquirido com recurso do governo do Estado, lá em Corvelo, para que o hospital possa, como todos os outros, credenciar nos planos e receber o recurso dos planos, para não ficar esse problema lá para frente. Sim, eu já protocolei na casa, um projeto de lei proibindo que coloque essas cláusulas nos contratos, justificando a questão da lei federal da teotropia. Mas o passado, nós não temos autonomia para mudar. Então, acho que vai ter que ser uma conversa. Vamos identificar primeiro quais são os prestadores, aí a gente começou a marcar uma reunião com o Fábio, a gente fazer essa reação, porque é uma parte administrativa. Eu falo que isso é importante para todos nós, porque cada um tem suas bases. Então, a gente consegue fazer as suas... E não tem como tirar recurso de nenhum hospital mais, não tem jeito. E aí, o que acontece, por exemplo? Se a lei obriga a gente atender 100% de SUS, a pessoa tem plano, o plano está pagando para alguém, por que não podia pagar para o hospital? Outra coisa também, deputado Lucas, é o seguinte, vários hospitais já estão judicializando contra o Ministério da Saúde, porque ele atende, aí o Ministério cobra do plano, aí recebe uma tabela diferenciada, porém, para o hospital, ele paga a tabela do SUS. Então, é bom demais para o Ministério, ele não tem que atender, recebe muito e paga pouco. Realmente, mas os municípios, os hospitais estão entrando. Outro projeto, o deputado Lucas Asmar, mandando para o secretário de Estado da Saúde, pedindo informações sobre cláusula vinculativa de utilização de bem nos contratos assistenciais, que seja informada da Comissão de Saúde as razões técnicas para a inclusão nos contratos de doação com os hospitais filantrópicos de cláusula de vinculização de utilização exclusiva. Isso aí. Da deputada Lohana, que seja encaminhada a FEMIG, pedido de providência para a disponibilização de cadeiras de rodas para o setor de Oncologia do Hospital Alberto Cavalcanti. Do deputado Lucas, que requer para a escola de saúde voto de congratulações pelos 77 anos. de vários deputados, Jean Freire, Lucas Asmar, Luizinho, Cleiton, pedindo que seja realizada a audiência pública para debater os desafios para o fortalecimento do SUS por ocasião do lançamento da Frente Parlamentar Estadual em defesa do Sistema Único de Saúde. Eu acho que para fortalecer isso aí, é só o Ministério da Saúde corrigir a tabela, porque tem coisa aí que tem 20 anos. Mas vamos marcar. A deputada Lohana pediu de informação acerca dos procedimentos e estratégias adotados pelo Estado para ampliação da oferta de vacina contra a MENGIT-C para toda a população acima de 16 anos. Solicita que seja identificada a logística de distribuição aos municípios e se há estoques suficientes para a cobertura da imunização. Indago se mais algum parlamentar quer fazer outra palavra. Eu gostaria aqui que a gente colocasse um minuto de silêncio pelo falecimento do pai e da deputada Ludmila Falcão, ocorrido anteontem, ou ontem, não sei, e ela é membro atuante dessa comissão. Pergunta dos deputados se concordam com esse minuto de silêncio. Sim. Sim, presidente. Sim. 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 Música Bom, gente, eu gostaria também que fosse pedir assessoria para dar ciência à deputada Ludmilla Falcão a respeito desse minuto de silêncio aqui. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos. Legenda Adriana Zanotto